Você é a favor que esses relatórios saiam da esfera mais restrita e se tornem públicos? Em princípio, sou a favor, sim. Eu não sei o conteúdo dos relatórios, mas na medida em que eles se cingirem exclusivamente às situações que envolvam o dia 8, eu acho que eles devem ser tornados públicos ou devem ser remitidos à CPI para que a CPI, então, avalie essa situação. Normalmente, relatórios de inteligência são secretos e não deveria ser diferente. A inteligência da Polícia Federal, a inteligência da Rodoviária Federal, da ABIN, das Forças Armadas, tem relatórios sigilosos. Aqui são dados acesso às pessoas que devem tomar providências ou ter efetivamente conhecimento do que ali é narrado. Agora, neste caso, por força da investigação e de certas colocações que têm sido feitas, eu acho que tem que abrir, sim, quais eram as informações, tem que se associar isso às pessoas que receberam essas informações e quando as receberam e, segundo, o porquê, mesmo depois dessas informações, o plano de segurança da Esplanada foi alterado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Tudo isso tem que ser esclarecido. Claro, quando foi alterado, por quem foi alterado, por que se permitiu o acesso de manifestantes quando, a priori, segundo o informado, não poderiam ir à Esplanada? Por que tudo isto foi feito? Isto faz parte de um conteúdo investigatório de uma situação que, evidentemente, aponta para uma grande conspiração. Sem sombra de dúvida, tem razão o Caio. Uma conspiração, um golpe mal ajambrado. A expressão é muito boa, mal ajambrado. Mas um golpe mal ajambrado não é menos criminoso do que um golpe bem ajambrado. Muito bem, a gente está acompanhando a CPMI aqui. Eu estou ouvindo vocês e de olho lá, vi agora que, pronto, voltou aí a presidência, o Arthur Maia, então, houve ali até uma discussãozinha ali entre presidente e vice-presidente da mesa, mas já voltamos, então. Caio, a pergunta para você é, você é a favor que esse relatório, esses relatórios, saiam da esfera mais restrita e se tornem públicos? Naturalmente. Aliás, é imperioso que as imagens dos outros prédios públicos que foram invadidas e depredadas sejam disponibilizadas para a imprensa nacional na íntegra, não apenas para a CPMI. Porque eu não sou um negacionista, Zé, eu não nego a realidade dos fatos e a gente sabe muito bem os vídeos que a gente viu. Agora, só chegou ao nosso conhecimento os vídeos que o governo Lula quis que chegassem ao nosso conhecimento. Nós sabemos que o GSI detinha a íntegra das imagens e fez uma opção, uma opção talvez criminosa, de divulgar apenas trechos editados que interessavam a narrativa do governo de turno, omitindo a negligência, a leniência, a facilitação por meio de agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do senhor Lula da Silva, para o cometimento de atos criminosos. É a completa inação. Então, quando eu chamo a atenção do telespectador e tento irrigar o debate público com informações que muitas vezes são omitidas em outras emissoras ou por outros colegas, não significa que eu nego a outra realidade. Não. Eu estou simplesmente complementando a história para que as pessoas formem a sua opinião de forma independente. E aqui, só para, mais uma vez, repor a verdade dos fatos, enquanto o presidente da República, até que se prove o contrário, Bolsonaro foi sim um democrata, não agiu contra a Constituição. Pelo menos o que a gente tem apurado até agora. Agora, é muito desonesto intelectualmente usar o passado de Jair Bolsonaro e a retórica dele para não classificá-lo como um democrata. Imagina se a gente aplicasse o seu critério, Zé Eduardo, para Dilma Rousseff, que o senhor serviu como ministro da Justiça. Dilma Rousseff pegou em armas. Dilma Rousseff fez parte de um grupo terrorista que visava abolir o Estado e instaurar uma ditadura socialista que, eu saiba, não é um modelo democrático. Então, não use para Jair Bolsonaro uma régua diferente, que você usa, que o senhor usa, perdão, para Dilma Rousseff. Segundo ponto, Bolsonaro nunca insuflou a sua base, ainda que fosse a sua base mais aguerrida, após as eleições. Pelo contrário, ele pecou pela falta de comunicação. Ele estava em silêncio, como o senhor bem reconheceu. Ele só vai se manifestar a respeito no dia 10 de janeiro. Como você pode insuflar um ato do passado com uma postagem do presente? Não faz o menor sentido cronológico. 10 de janeiro. Os atos são de 8 de janeiro. Portanto, e agora o mais importante de tudo, todos esses vídeos, eles têm que ir a público. E a gente tem que saber dos relatórios da BIM, porque já é de domínio público que os relatórios, Lu, foram forjados, foram falsificados. Houve uma omissão dos alertas que o G. Dias, o grande aliado de Lula da Silva, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, recebeu mais de 10 alertas, mais de 10 alertas sobre os riscos de invasão e depredação de patrimônio público. E não só isso, não apenas isso. Olha só, Estadão. Invasão criminosa à sede dos poderes estava anunciada. Exame. A BIM alertou sobre risco de invasão a prédios horas antes. R7. Documento mostra que a GSI avisou o governo sobre invasão de extremistas em 8 de janeiro. E por aí vai. E tem notícias também da CNN. A BIM emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações. Todas essas informações têm que vir a público, porque está se concretizando uma situação gravíssima, que é o governo tinha plena ciência dos riscos e não agiu de acordo. Pelo contrário, como mostraram as imagens do 8 de janeiro do Palácio Planalto, pode ter facilitado o cometimento desses crimes. Eu vou ler uma última aqui para o nosso telespectador O Globo, 17 de janeiro. Na véspera dos atos, PF alertou que indivíduos armados planejavam danificar Planalto, Congresso e STF. Cerca de 20 horas após o ofício enviado pelo diretor-geral da Polícia Federal, as primeiras pedras foram atiradas na sede do Legislativo. As informações foram detalhadas em ofício enviado pela PF ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que certamente tem que ser ouvido pela CPMI. O diretor-geral da PF informou o ministro sobre a chegada de Brasília de dezenas de ônibus. O documento deixa claro o potencial de risco ao mencionar que haveria homens armados. O comunicado antecipa exatamente o que ocorreria horas mais tarde. Não sou eu falando, Zé, é o O Globo. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. A maioria desses manifestantes encontra-se concentrada próximo ao Quartel-General do Exército e há informações que teriam a intenção de se deslocar até a Esplanada dos Ministérios entre hoje, 7 de janeiro, e amanhã, 8 de janeiro, e lá prosseguir com os atos antidemocráticos. No mínimo, é o governo mais incompetente da história desse país, porque foi telegrafado o que ia acontecer. Em outras ocasiões, mais de 20 mil manifestantes foram impedidos de ingressar em prédios públicos com a simples mobilização das forças de segurança do órgão que eles estavam protegendo. Então, é inadmissível o que aconteceu no começo do governo Lula e isso tem que ser devidamente apurado. Sim, muito bem, Zé. Eu sei que você está anotando aí várias coisas para rebater. Rapidamente, aqui, atualizando o nosso telespectador que está acompanhando a CPMI ao vivo com a gente enquanto a gente faz aqui o debate, também temos a comprovação de que foi convocado o Silvio Ney Vazquez, que é ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, junto com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, Anderson Torre, ex-ministro da Justiça, e general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E aí, vamos pegar então a mesma régua? Vamos. Eu não estou falando de Jair Bolsonaro quando tinha 17 ou 18 anos de idade. Idade em que Dilma Rousseff foi presa naquela época por atuar e lutar contra a ditadura militar. Vamos falar dos dois como presidentes da República. Você viu em algum momento Dilma Rousseff dizendo que não cumpriria ordens do Poder Judiciário? Você viu em algum momento Dilma Rousseff xingando ministros do Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro? Você viu em algum momento Dilma Rousseff aplaudindo manifestantes que efetiva, ou se congratulando e abraçando manifestantes que soltavam rojões no Congresso Nacional? Você viu em algum momento isso? Não, não viu, Caio. Sabe por quê? Porque Dilma Rousseff como presidente da República sempre demonstrou um comprometimento muito claro com a democracia e com o Estado de Direito. Inclusive teve um impeachment e saiu pacificamente do Palácio do Planalto. Não engendrou nada, não inventou nada, fez um pronunciamento forte e digno para a ação. No entanto, Caio, vamos olhar a realidade. Várias vezes Jair Bolsonaro, inclusive no dia 7 de setembro, ameaçou, brandiu os dentes, arregaçou os dentes, melhor dizendo, contra os poderes constituídos. Convoca embaixadores usando seu poder de presa da República para desligimar o processo eleitoral e criticar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são várias coisas, Caio, que eu desafio com a tua régua encontrar no governo Dilma Rousseff. Você está invocando um passado dela, quando tinha 16, 17 anos, em que ela lutou contra a ditadura militar, com muita coragem, inclusive, foi presa. Ao contrário de outros que no passado, e eu não estou invocando esse passado aqui, queriam explodir uma bomba quando eram militares. Militares, o que levou, inclusive, a serem renegados pelas Forças Armadas, porque nem na época a ditadura se imaginava tamanha maluquice como aquela que engendrava. Ou seja, situações desse tipo, Caio, mostram que a régua não pode ser distorcida. Pegue a régua dos dois presidentes e você verá quem fez pronunciamentos antidemocráticos e quem não fez. Eu acho que essa situação, Caio, não permite você dizer em momento algum que Jair Bolsonaro sempre tenha jogado dentro das quatro linhas. Não joga dentro das quatro linhas um presidente que, no dia 7 de setembro, ameaça os poderes constituídos, diz que não cumprirá ordens judiciais. Não joga dentro das quatro linhas um presidente que convoca embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral na perspectiva de preparar uma deslegitimação da sua derrota. Não joga dentro das quatro linhas um presidente da República que, simplesmente, diante de manifestações que pediam intervenção militar, silencia de forma cúmplice. Porque o silêncio, Caio, também pode ser cúmplice. O silêncio pode ser cúmplice. E, neste caso, Jair Bolsonaro, ao não reconhecer a vitória de Lula, ao silenciar, acompliciou-se com uma trama que se desenvolvia. E aí tem que se apurar até que ponto ele estava envolvido nela. Uma trama que eram partícipes do seu principal ajudante de ordens, que tinha lá um decreto, um decreto para colocar as forças militares na rua. Uma trama em que também era partícipe o seu ex-ministro da Justiça, que tinha lá uma minuta de golpe. O mesmo ex-ministro da Justiça que, no Distrito Federal, altera o plano às vésperas, sem informar as autoridades, para permitir aquilo que aconteceu. Mas, Caio, na tua leitura, você esquece uma premissa fundamental. Quem cuida da segurança pública da explorada dos ministérios é o governo do Distrito Federal. Não é o governo federal. É o governo do Distrito Federal. Até então, comandado pelo senhor Anderson Torres. O governo federal cuida do Palácio do Planalto. Mas não cuida do Palácio da Justiça, onde está o Supremo Tribunal Federal, nem do Congresso Nacional. Só que os três foram invadidos. Então, quando você dá esta ênfase, olha lá a omissão do Palácio do Planalto, como é que você explica as outras duas invasões, Caio? Essa explicação é simples. Havia um movimento que invadiu os três prédios. Havia um movimento que chegou na explorada dos ministérios quando não deveria ter chegado, e só chegou porque o senhor Anderson Torres, ao que tudo indica, modificou indevidamente o plano de segurança sem avisar as autoridades. Isto é o que se chama conspiração, Caio. Não adianta tentar a gente dizer, olha, o G. Dias foi conivente. Dá a impressão que o governo Lula, que provocou a invasão dos três prédios, que alterou a subida dos manifestantes na explorada. Não foi isso, Caio. Eu sou favorável a que pessoas do GSI, que agiram com conivência ou descúria, sejam punidas, sim. E aí pouco importa se foram pessoas nomeadas por Lula ou por Bolsonaro. Quem agiu mal, com descúria, com negligência, com imprudência ou com imperícia, responderá administrativamente. Agora, crime, crime contra o Estado Democrático de Direito, ele exige uma ação dolosa. E esta ação dolosa, infelizmente, existiu no dia 8. E cada vez mais as coisas convergem para uma situação que, Caio, acho que você defender que Jair Bolsonaro nada sabia, não tinha nada a ver com isso, vai ficar cada vez mais difícil, se é que já não está muito. Caio. Eu defendo, Zé, o Estado Democrático de Direito, que pressupõe que você não pode fazer acusações sem ter provas cabais. Então, investigue-se. Eu nunca vou me opor aqui às investigações. Vou me opor a abuso de autoridade nas investigações, a pesca aprobatória que, infelizmente, você não condenou em um debate anterior. Agora, falando sobre Bolsonaro, ele foi condenado por algum tribunal militar pelos crimes que você suscitou? Ou você está simplesmente jogando essa informação de forma leviana, atribuindo uma culpa que não foi formada juridicamente? Esse é um ponto. Outro ponto. Por um acaso, você tem alguma ciência, Zé Eduardo, que o ex-presidente da República descumpriu alguma ordem judicial? Eu não tenho, mas eu posso não estar tão bem informado. Eu também não sei, Zé Eduardo, se o ex-presidente assinou algum decreto ou alguma minuta de decreto visando aí um Estado de defesa ou, enfim, alguma coisa para engendrar um golpe de Estado. A gente também não tem ciência disso. Então, perceba que você dá caráter de prova e de veracidade para conjecturas, para ilações. E falando sobre o PT, já que você quer usar, então, a régua da presidência da República, pelo amor de Deus, Eduardo, O PT sempre prestigiou movimentos que tentaram invadir prédios públicos, literalmente, inclusive com milhares de manifestantes, manifestação agressiva que deixou dezenas de policiais feridos lá em Brasília. E não só isso, movimentos também que violam o cânone básico da propriedade privada, que destroem pesquisa científica, que invadem fazendas produtivas, que se utilizam da violência e da grave ameaça para fazer valer as suas próprias razões. Uma coisa absolutamente incompatível com uma democracia constitucional. E na época do impeachment, você vai se lembrar muito bem que havia aquelas manifestações a favor da manutenção do governo que foi impedido. Você vai levar muito bem que a retórica do MTST, a retórica da CUT, usava de metáfora de violência política para falar numa grande resistência e que as forças supostamente golpistas enfrentariam aí toda sorte de desafios numa retórica muito, muito agressiva. E o ponto é o seguinte, Zé, é óbvio que o governo Lula não engendrou os atos de 8 de janeiro, o que está em discussão. O que eu trago aqui para o nosso telespectador são os fatos que mostram que ele foi conivente, negligente. E isso com base no que a gente já viu pelas imagens. Imagina o que vai vir quando a gente vê as imagens do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a íntegra das imagens. Transparência. Não é isso que a gente prega aqui no debate público? Não é um ponto pacífico no nosso debate que as coisas devem ser conhecidas como elas são e não como membros do governo Lula editaram elas para fazer parecer? É isso. Muito bem. Olha, a gente tinha que encerrar o debate agora, mas eu vou dar entre 30 segundos e um minuto para cada um para a gente fechar essas considerações por hoje, tá? Só porque está muito em aberto esse debate hoje. Vai, Zé. Eu acho que a tua régua está um pouquinho curva, Caio. Ela não está reta, não. Porque nós estamos comparando Jair Bolsonaro e Dilma e se saiu para o MST, saiu para o PT, como se o governo Dilma não tivesse agido quando houve invasões de prédios públicos no passado. ela está um pouquinho curva, né? Nós estamos comparando o comportamento de dois presidentes. Aí você saiu para as bases de apoio, começou a atacar o PT, que é... Eu me lembro daquele desenho animado, Luciano, do Leap de Lyon. Saída pela direita quando a pessoa se vê apertada. Saída pela esquerda. Você deu uma tergiversada ali que eu acho que realmente mostra que a tua régua está bastante curva nessa comparação. Mas, Caio, eu também quero, voltando ao assunto do dia 8, que é o que nós estamos falando, deixar absolutamente claro que eu sou favorável à investigação. Tem que ser investigado, sim. Tem que juntar os pontos dessas histórias todas, daquela tentativa de explosão por um bolsonarista, de um caminhão de combustível no aeroporto, da invasão da Polícia Federal, de incêndios de automóveis, de ônibus, tudo no Distrito Federal antes do dia 8, como se fossem atos preparatórios. Uma minuta de decreto não precisa estar assinada para que ela possa ser vista como uma tentativa de golpe de Estado. O crime é tentativa. A elaboração daquele texto, passando por mãos de várias pessoas, mesmo sem assinatura, demonstra atos preparatórios do golpe de Estado. É disso que estamos falando, Caio. Tentativa de golpe de Estado. Felizmente, ele não ocorreu. Razão pela qual estamos vivendo num Estado democrático. Muito bem, Caio. Eu sou avesso a ficar dando murro em ponta de faca. Eu confio muito no discernimento da nossa seleta audiência. Portanto, eu queria destacar um ponto do artigo já citado do doutor César Dario Mariano da Silva, que é professor de Direito Penal, que é procurador de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, sobre uma das hipóteses de excludente de culpabilidade. Ele diz o seguinte, sobre a desobediência civil. Mesmo que houvesse crime, poderia ser empregada uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Falo da desobediência civil, que ocorre quando o sujeito se insurge contra o regime jurídico vigente e pretende a observância de princípios e regras constitucionais que estariam a ser desobedecidos. Por exemplo, um processo eleitoral que não seja ígido. Não estou falando de urna eletrônica, estou falando do processo em si. Evidente que a conduta não pode ferir bem jurídico de forma relevante, como quando são lesionadas pessoas ou causados danos patrimoniais significativos. Portanto, estou excluindo daqui os vândalos, os depredadores de patrimônio público. E o comum exemplo dado pela doutrina, coloco o professor, é justamente a invasão a prédios públicos. Portanto, eu deixo consignada toda a minha solidariedade às centenas de pessoas que foram presas e ainda algumas estão presas de forma tão injusta, tão arbitrária, tão autoritária, sem o devido processo legal, sem o respeito quanto para a defesa, sem acesso, muitas vezes, pelos advogados aos autos. E utilizando aí o sigilo judicial como uma verdadeira ferramenta de opressão do Estado contra o indivíduo na sua plena liberdade de manifestação do pensamento e de manifestação política. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, Zé. Para você que está aqui na nossa audiência, eu estou ao tempo todo atualizando as confirmações. Os deputados e senadores estão aí debatendo quem vai ser chamado aprovando as convocações agora para a CPMI. E eu já tinha confirmado alguns nomes. Vou do final para o início. Acaba também de ser confirmado o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, então, convocado para a CPMI do dia 8 de janeiro. Além deles, eu já confirmei para vocês de nomes importantes de relevância, especialmente do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvinei Vazquez, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o general Augusto Heleno, que é ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Aqui você não vai perder nenhum detalhe enquanto os senadores e deputados discutem ali o plano de trabalho e as convocações na CPMI do dia 8 de janeiro.